Se não aconteceu na tua vida aquilo que você está almejando, espera um pouquinho, porque Deus só dá na hora certa. E Deus, para não perder alguém, primeiro Ele prepara você para ver se você realmente está preparado para receber aquilo que você quer. A gente tem um defeito de ver alguma coisa e desejar almejar, e eu quero, só que a gente esquece que quando a gente entrega a nossa vida a Deus, é a mesma coisa da gente estar dizendo, Senhor eu te aceitei, eu estou entregando a minha vida a Tua, agora eu não vivo mais em mim, o Senhor vive em mim, o Senhor manda em mim, eu não faço nada sem Ti, eu não dou nenhum passo sem o Senhor mandar. Você sabia que até para você fazer alguma coisa você tem que pedir permissão a Ele? Porque a tua vida é dEle, você é dependente dEle, você precisa dEle, e o tempo é dEle, você tem que andar junto com Ele, até para abraçar tem tempo, até para estar junto, até para plantar tem tempo, e o que você está plantando para você colher no tempo certo? Aleluia, você pode levantar a sua mão e adorar a Deus, o Espírito Santo pergunta para você nessa noite, qual é a tua plantação para que no dia da colheita, você venha colher coisa boa? Você está vivendo o tempo de gerar, é o tempo de plantar, porque vai chegar o tempo de colher, e quem planta no tempo de Deus, colhe também no tempo de Deus, coisa boa, aleluia, eita que eu sinto meu coração ferver, saiba o que você está pedindo a Deus, aleluia, porque você vai colher.